E a minha conversa agora é com você, criador, você pecuarista que utiliza a biotecnologia da IATF na sua fazenda. Experimentos que foram tese de mestrado do médico veterinário Augusto Felizbino apontaram uma diferença bastante importante nos índices de prenhês de novilhas Nelore de bom escore suplementadas corretamente antes de iniciarem as suas vidas reprodutivas. Os estudos apontaram que retirando o implante de progesterona nas fêmeas um dia antes do convencional foi possível aumentar a taxa de prenhês garantindo a economia de material genético e diminuindo o serviço dos inseminadores. Esses experimentos foram feitos em fazendas de cria do interior de Mato Grosso e envolveram mais de 1.200 animais. Outras propriedades de outros estados também estão fazendo este tipo de experimento. O orientador desta tese foi nada mais nada menos que o grande professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP Pietro Baruzelli. E o professor Pietro está conosco novamente e garante, pessoal, as novilhas Nelore de hoje em dia apresentam mudanças metabólicas e é preciso revisar muitos conceitos produtivos e reprodutivos. Professor Pietro, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi novamente, amigo. Bom dia, Mauro. Prazer enorme estar com você novamente. Agradeço o convite. Prazer estar aqui falando com os seus ouvintes, com os produtores, sobre tecnologia. É tão importante a gente discutir tecnologia. E é importante nós percebermos também que as coisas estão dinâmicas. Vejam como a pecuária está mudando, como a produtividade está aumentando e como a resposta em reprodução também, ela acompanha toda essa evolução. Então vejam que há 20 anos nós emprenhávamos novilhas com 3 anos pra parir com 4 anos. Começamos a emprenhar novilhas com 2 anos pra parir com 3 anos. E agora nós estamos emprenhando novilhas ebuínas, né, a base Nelore do Brasil, com 1 ano de idade pra parir com 2 anos. Então isso é uma... realmente é digno de nota a evolução científica e tecnológica que aconteceu nesses últimos 20 anos. E a reprodução acabou tendo que ser ajustada, né, ajustada porque o crescimento dos folículos, o momento da ovulação, com toda essa mudança, ela apresentou também certos, 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 certos comprometimentos, né, no crescimento que tiveram que ser diagnosticados e ajustados pra melhorar a eficiência do processo. É, lembrando também, né, professor, que essa biotecnologia reprodutiva, o Brasil talvez seja o país que mais domina essa tecnologia a nível mundial. O senhor mesmo, me lembro muito bem, o professor Pietro, ele palestra em pelo menos 20 países por ano. E ele vai levar a biotecnologia, o conhecimento pra outros países, outras nações, mostrando que o criador brasileiro, a pesquisa, a ciência, a academia, a extensão que é o campo, tá todo mundo engajado e melhorar cada vez mais. Você vê que coisa interessante, ó, start. Você vê a colocação do professor Pietro agora há pouco. 20 anos atrás, quando a IATF iniciou aqui no Brasil, era uma coisa. Hoje é completamente diferente, completamente diferente. O senhor, aliás, parabéns ao Augusto Felisbino, ao doutor Augusto Felisbino, né, por essa aí, quem foi o orientador dele foi o próprio professor Pietro. O senhor acompanhou de pertinho esse trabalho, professor? Exato. O doutor Augusto, né, trabalhou por anos, né, e continua trabalhando em colaboração com o nosso grupo de pesquisa. Ele fez pós-graduação na USP, né, e o trabalho dele foi exatamente tentando compreender essa mudança e a relação da questão do metabolismo do animal, quando nós suplementamos, no crescimento folicular e no momento da ovulação. E o Augusto verificou na sua tese de pós-graduação, né, de restrado, verificou que quando nós suplementamos os animais, nós aceleramos o crescimento folicular, a fêmea metaboliza a progesterona de forma diferente. A progesterona é um dos hormônios que nós usamos, que é produzido pelo próprio animal, né, então um hormônio bioidêntico, mas quando a gente faz o tratamento, ela metaboliza mais rápido quando ela está suplementada, isso faz com que esse crescimento mais rápido ocorra uma ovulação antecipada. E essa ovulação antecipada, em algumas situações, ela não é desejada no processo reprodutivo. Nós temos que inseminar sempre uma fêmea antes dela ovular e não depois dela ovular. Então aí que surgiu toda a hipótese, a tese e os estudos, né, ajustando o momento da inseminação nesses animais que têm um metabolismo diferente para otimizar o processo reprodutivo. E essa janela, ela é justamente curta, né, me parece que ela vai entre 15 a 20 horas, professor. Exato. E se eu errar ali, por isso que a ideia é que esse tipo de novilha, esse tipo de animal, a gente tenha uma sincronização diferenciada. Em vez do D8, que é o dia 8, dia 7. Em vez do dia 10, dia 9, é isso? Isso. O que a gente faz é reduzir o tempo de permanência desse dispositivo de progesterona, porque como o folículo cresce mais rápido, nós podemos encurtar o período, termos uma ovulação dentro de um padrão desejado, evitando ovulações antecipadas. Se nós temos protocolos mais longos, com folículo que cresce muito rápido, ela acaba ovulando antecipadamente. E nós inseminamos uma fêmea que já ovulou. Nós temos que inseminar uma fêmea antes dela ovular, porque o espermatozoide, ele chega no trato reprodutivo da fêmea, ele precisa capacitar para poder fertilizar o óvulo. Então, o espermatozoide tem que chegar antes da ovulação, ele se prepara no oviduto. Vai se adaptar àquele ambiente do aparelho reprodutivo da fêmea e leva um tempo. Leva um tempo, que ele tem que aguardar esse tempo, para se capacitar, para se preparar para fertilizar o óvulo que vai chegar. Se você inseminou uma fêmea onde o óvulo já está presente no oviduto, não dá tempo para o espermatozoide se capacitar para fertilizar. Então, as taxas de fertilidade caem. Então, isso que é a hipótese e é o conceito do porquê, que às vezes, encurtando o protocolo, você evita de inseminar uma fêmea que já ovulou. O doutor, o Feliz Bino, ele também diz que adotando esse protocolo de um dia antes, repito, em vez do dia 8, dia 7, em vez do dia 10, dia 9, ele notou uma redução de 50%, metade, no número de ovulações antecipadas. Isso acabou aumentando o índice de preenche, é isso mesmo? Exato. Isso é verificado principalmente nas fêmeas que são suplementadas para atingir o peso ideal para serem inseminadas. Então, o que está acontecendo com a pecuária moderna, com a pecuária produtiva, nós temos que inseminar o mais cedo possível um animal que esteja em uma condição corporal e um peso adequado. Isso faz com que o produtor aumente o suplemento nutricional dessas fêmeas. Gasto desnecessário, né, doutor? Ele não, ele acaba sendo necessário para fazer com que a fêmea atinja com 14 meses de idade pesos de 280, 300 quilos. Não, eu não terminei a pergunta. Então, é um gasto desnecessário se ele for errar no dia da inseminação. Exato, exato. Não é mesmo? Exato. Aí que, Mauro, está acontecendo isso. Então, ocorre a suplementação para que ela atinja um peso adequado com um ano de idade, 14 meses. E aí, no momento de inseminar, se você não tomar o cuidado com o momento que ela está ovulando, você gasta todos os recursos com alimentação e você acaba perdendo em eficiência reprodutiva por causa de um ajuste fino no seu protocolo de IATF. Entendi. Bom, está aí. Agora, no caso de fazendas, doutor, que adotam manejos tradicionais, propriedades menos intensivas, essa aqui não tem todo aquele manejo nutricional, enfim. A recomendação é que o protocolo permaneça no que já é feito hoje, né? Dia zero, depois dia oito e dia dez. É isso, né? Exato. Hoje, de uma forma geral, existem três protocolos muito utilizados no Brasil. Esse protocolo mais curto, que é zero, sete, tira o implante no dia sete e insemina no dia nove. Depois, nós temos um que a gente coloca no zero, oito, tira no dia oito e insemina no dia dez. E tem um que é zero, nove e insemina no dia onze. Então, nós temos protocolos mais curtos e mais longos. As fazendas tradicionais, onde não tem um aumento no metabolismo, os protocolos mais longos têm apresentado resultados semelhantes aos protocolos mais curtos. Entretanto, nas fazendas, onde nós estamos verificando essa mudança na alimentação, um aumento no metabolismo, no ganho de peso, os protocolos mais curtos estão apresentando uma eficiência superior aos protocolos mais longos. É, maravilha. Os mais pessimistas devem estar, criadores estão dizendo agora, Ah, Mauro, mas isso aí é um caso isolado, numa fazenda lá que o Felisbino... Não, nada disso. Foram cinco fazendas de cria de Mato Grosso e vários estados também, a USP não aceita isso, o professor jamais admitiria se não houvesse uma curácia nessa informação do ser orientado nessa tese de mestrado. Mostra aí, por gentileza, na tela, Matheus, as outras várias, os vários parceiros que ajudaram e detectaram também essa informação que a gente está passando para todo o Brasil. Está aí na tela, professor? Fica à vontade sobre essas fotos, esses PC-telas que o senhor viu para a gente. Aí, Mauro, essa primeira tela aí, só para ver como é relativamente complexo o estudo, as análises, e como a gente tem que seguir todo um critério científico, né, para chegar a uma tese, a uma hipótese, você tem uma ideia, isso é o campus lá da USP em Pirassununga, nós controlamos a ingestão de matéria seca dos animais, fizemos uma biópsia do fígado, veja ali, nós estamos colhendo um fragmento do fígado dos animais, para fazer toda a análise de expressão dos genes que são ativados conforme a nutrição, que estão relacionados à metabolização da progesterona. Então, esse estudo aí mostrou que quando você aumenta a ingestão de matéria seca, você aumenta o metabolismo desse hormônio, e por isso que está acontecendo isso. E aqui o Augusto, né, nas fazendas, né, são as novilhas que ele utilizou, né, mais de mil novilhas, novilhas nelórias, todas superprecoces, né, com 14 meses de idade, e onde foi o início da comprovação da hipótese a campo. E também fizemos estudos lá com o Márcio, né, com o Márcio. Ah, grande Márcio. Conheço, conheço, conheço esse pessoal lá. Olha que trabalho sensacional ali, as margens ali, perto de Bataguaçu, as margens do Rio Paraná, ali em Cornélio Procópio. Conheço todas as fazendas do grupo Hoffig Ramos, um trabalho excepcional. E a gente trabalha com o Zé Roberto lá há vários anos em colaboração, é um grande parceiro. Meu amigo João Barbuio, grande gerente técnico de ruminantes da MSD, pessoal do Nelore Paranã, opa, grande abraço pessoal do Nelore Paranã. Agradecemos o apoio deles também, né, do Anjo. Ótimo. Na época, fizemos a comprovação desses estudos também na fazenda. E fizemos também com o Luciano, pelo doutor Luciano Penteado, no estado do Paraná. A pessoa da Firmasa também. Da Firmasa. Então, tudo isso, né, a hipótese da tese do Augustinho e do Augusto, né, ela foi validada com vários colaboradores. Então, é um trabalho, né, que tá mostrando a possibilidade da gente otimizar o processo reprodutivo de novilhas, que tem esse aumento de metabolismo, devido à necessidade dela crescer mais rápido pra poder ser inseminada mais cedo. Isso é muito importante, Mauro. Inseminar a fêmea próximo de um ano de idade é muito importante pra eficiência produtiva, né, numa fazenda de cria. Então, um dos pontos que mais impactam a eficiência reprodutiva é diminuir a idade, a primeira concepção e o primeiro parto. Então, essa tecnologia, uma tecnologia que já tá crescendo muito no Brasil e vai ser uma tecnologia que vai dominar o processo de reprodução. Emprenhar a fêmea cedo, né, a novilha tem que ser emprenhada o mais cedo possível, né, pra otimizar os processos reprodutivos. Então, isso é uma revolução. Volto a dizer que nós emprenhávamos há pouco tempo com três anos. Eu repito, passamos pra dois e agora estamos chegando a um ano a idade, a primeira concepção. Isso faz com que a fêmea já traga um bezerro ao produtor com dois anos de idade. Isso realmente tem um impacto muito importante, inclusive no sistema de produção, na sustentabilidade da pecuária, certo, na emissão de carbono, nós estamos fazendo uns estudos, né, como você produz a mesma quantidade de bezerros com menos matrizes, você cria um sistema muito mais sustentável de produção de cria, né, de bezerros no Brasil. Maravilha, tá aí, pessoal. Professor Pietro Baruzelli, uma das maiores autoridades mundiais em reprodução bovina no Brasil, atendendo ao pecuarista de cria brasileiro nesta manhã. Muito obrigado, professor, você sabe que a casa é sua, o giro do boi é uma extensão de tudo que o senhor estuda, detecta aí, pra poder passar diretamente pro pecuarista e agora, o PECAB, o pecuarista agora, buscar informações, é só procurar no Google que você acha tudo, tá bom, pessoal? E essa reportagem vai estar à disposição de todos os fazendeiros daqui a pouco no nosso site. Professor, muito obrigado, um forte abraço, saudades do senhor, apareça assim que puder aqui nos visitar pessoalmente no estúdio. Ok, Mauro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar falando direto com os produtores, isso é muito importante, tentar levar o conhecimento científico, tecnológico, produzido pelas universidades, pra quem diretamente aplica no dia a dia e um abraço e muito obrigado aí, mais uma vez, por essa oportunidade. Nós que agradecemos, professor. E aí